Olá família! Eu sou o Carlinhos da Imobiliária e eu vou mostrar para vocês uma casa. Você já viu uma igual. Sexta-feira, no vídeo de sexta-feira, nós apresentamos uma casa do mesmo construtor que é uma casa praticamente igual a essa, só que essa casa aqui, ela está consideradamente uma posição melhor do bairro. Dá uma mostrada no terreiro aqui, no asfalto. Olha para você ver, Ingrid. Asfalto, olha. Aqui tem uma área onde tem mais casas e tem também árvores, está vendo? Tem as árvores aqui, tem mais casas, então é uma rua mais cheia do que a outra rua lá. Essa aqui também tem uma diferença lá no fundo, que é a área de serviço. Eu vou mostrar para você aqui agora, tá bom família? Eu vou falar para vocês o preço daqui a pouquinho e vou mandar aquele abraço para você que dá para nós a nota aí no Google, tá joia? Chama a vinheta aí, Pedrão! Então, família, aqui para você ver, ó. Ela tem uma fachada praticamente, é idêntica, não é, Ingrid? Igual. Até a cor branquinha que colocou é igual ao portão de correr, tem um jardim. O piso tátil aqui, ele colocou da mesma cor do passeio, ó. Pintou o passeio, gente. Um passeio pintadinho fica bem bonito também. Tem a lixeira, ali já está a parte da copasa, tudo. No lugarzinho certinho, ó. Essa da semiga aqui, eu gosto dessa parte aqui, porque antigamente eles colocavam aquele acrílico, gente do céu, ficava escuro, não dava para o cara medir lá. E aí chegava um rapaz para fazer medida lá da semiga, lá e mandava a conta caro para a gente. Você está doido? Então, olha aqui para você ver. Olha que casa boa, tá vendo? Fachada bonita, casa colonial. Aí, Ingrid, ó. Uma casa colonial dessa, eu quero. Assim eu quero, tá bom? Assim é bonita, desse jeito, ó. Tem as caídas ali, uma caída, outra caída, outra caída ali em cima. Aí dá um desenho. Agora tem umas casas colonial que vão falar, verdade? Ela faz assim, ó. E só? Aí também não, tem que ter umas caídinhas. Aí fica bem bonito, né? Sim. Olha aqui para você ver. A frente tem aqui até as fossas, fio do sumidouro. Está até enfeitadinho junto com o jardim, umas lâmpadas ali, ó. Para enfeitar, para jogar luz aqui nesse coqueirinho. É coqueirinho mesmo? É, eu acho que é. Então tá bom. Tem as medidas da frente. O lote é 12 por 30, tá família? Aqui é a parte da garagem. Mostra a garagem daqui a pouco para você. Eu vou entrar aí na casa, tá bom família? Vou entrar aqui. Aqui você já tem a varanda. Essa varanda ela faz fora a fora na casa, tá família? Só o cantinho ali na parte da frente que não tem. Porta de madeira. Ó o marco clarinho, ó. A soleira, Ingrid, ó. Soleira que eu tinha esquecido do nome da nossa casa lá, entendeu? Aqui eu tenho rebaixamento em gesso. Muito bom rebaixamento em gesso, vai para você ver. Tem as sancas. Tem o local da cortina aqui na porta. Porque tem a porta virada para a garagem. A porta também virada para a garagem. Mas sabe o que eu gostei? Eu também. Achei muito legal, muito bom. Porque, por exemplo, olha aqui para você ver como é que está fresquinho aqui dentro. Fresquinho. Está fresquinho aqui. Você está sentindo isso aí, gente? Não. Tenho certeza. Onde você está está muito calor agora ou está muito frio? Fala para mim. Qual região que você está? Tá bom? Tem as tomadas nos cantinhos. A cor das paredes ficou uma cor agradável. E fora esse piso porcelanave que ficou lindo, tá, gente? Eu gostei demais. Está aqui as medidas da sala também. Vamos lá agora nos quartos. Vamos começar pelo quarto fundo aqui, ó. Tá? Olha, quarto bom. Espaçoso. Tá vendo? E bom dessa... Lá de fora da casa. Que eu vou mostrar na hora que nós chegamos lá fora. É que ela está toda roteada com telha colonial, né? Dando aquela varandona. Ficou bem bonito, tá? Tem o soltapezinho. Oito centímetros aproximadamente. Tomadas numa parede e na outra. E aqui tem uma tomada para exatamente você colocar a sua TV. Tem a parte da cortina para você colocar aqui no rebaixamento em gesso. As quadrilhas aqui, elas em bronze. É em bronze. É um bronze bem escurinho, mas é, ó. Peitoril de verde ubatuba aí. O granito, tá, jóia? As medidas estão aqui para você. Aqui, gente, tem um quadro que desceu. Deixa eu acender essa luz. Aí, acendeu a luz. Quadro que desceu com todas as separações para você. Ó, deu rima. Deu. Deu uma poesia. Gente, quadro que desceu com todas as... Como é que é? Eu já até esqueceu. Meu Deus do céu. Lá em Ribeiro me ajuda. Eu preciso da minha memória para ficar boa. Aqui, esse quarto é o menorzinho, tá? Com o mesmo piso de porcelanato, que é muito bonito. Tá aqui o peitoril aqui da janela. Essa aqui já é uma janela de escorrer com duas, apenas duas folhas e as medidas. Tem rebaixamento em gesso na casa toda, tá, família? Rebaixamento em gesso todinho. Olha, gente, que banheiro bonito. Deu vontade de tomar banho. Deu vontade de tomar banho? Olha aqui para você ver essa bancada em porcelanato, né? Bem trabalhada, ó. Não tem a água ligada, mas essa bancada de porcelanato, feito guitarrinha. O vaso. O vaso bonitinho. Bonitinho. Soft close, deixa eu ver. Não bate barulhão. E aqui tem o box instalado. Aqui é de... Não é bronze? É uma cor bonita. É. Não é preto, não. Não é preto, não. É um bronze escuro. Ficou bonito esse aqui. E olha aqui dentro. Aqui dentro eu tenho um 3D na parede, já com as torneiras do pré-disposição. Pré-disposição, gente, tem que ter pessoa que falou lá no Instagram com a gente que não sabe o que é. É porque já está com as mangueiras para água quente. Você está me empurrando aqui para mostrar o nicho? É. Tá, Jóia? Pré-disposição é que a mangueira que desce com água quente já. Você pode ligar tanto que está quente quanto que está fria, temperar sua água e tomar aquele banho gostosinho. Estão aqui as medidas para vocês, tá bom, família? E agora, gente, eu vou aqui, ó, no quarto. No quarto. A gente está me direcionando aqui, tá, gente? Diretora de filmmaker. Está aqui o rebaixamento em gesso, tem as croiquinhas. Esse quarto ficou grande. O quarto ficou grande. Ele é grande, exatamente. Mas é o mesmo do outro, não é? É. É a mesma casa. Tanto que aqui para você ver. A janela. A janela grande também, ó, ela é bem larga e um pouco mais curtinha. Ficou boa. Estão aqui as medidas para você. Vamos ver se o switch é diferente do quarto social? Vamos ver aqui, ó. É diferente, às vezes que é mais clarinho. Qual você preferiu, hein? Fala para mim. Eu não sei. Você não sabe? Por que está difícil? Porque eu gostei dos dois. Sério? Então é bom ter os dois, né? Então é bom ter essa casa, hein? Como é que será que eu posso trocadar? Olha aí que eu vou negociar com o Ronaldo, hein? Está aqui, ó. O lixo branquinho, né? Meu Deus do céu. Está aqui o revestimento até o teto. Está aqui um 3D diferente também. Com pré-disposição e as medidas para você, tá bom, família? Ô, Jesus. A mulher gostou dessa casa, gente. Gostou da casa, hein? Gostei. Gostei também. Aqui, gente, olha. Vamos mostrar a garagem aqui e não já volta para cá. Aqui, ó. A garagem, toda coberta. Aqui cabe três carros facilmente, só na parte coberta aqui. A telha colonial. A casa é de laje, tá? Família de laje, abaixamento em gesso e telhado colonial. Então você tem a telha colonial, as calhas já instaladas, já, tá? Aqui ficou gostoso. Ficou muito boa. Não, fiquei muito fresquinha. Muito fresquinha a casa. Está aqui as medidas da garagem para você. E aqui, gente, vem cá para nós conhecer a cozinha. Tem aqui essa bancada, ela tem aprofundada e ela tem esse 3D aqui, que é uma pedra. É uma pedra? E tem iluminação. E tem iluminação. Exatamente. Um revestimento parecendo uma pedra tombada. E aqui eu tenho essa... Olha, esse aqui eu acho bonito porque é claro, junto com o claro. Deu uma combinação legal, entendeu? Eu até prefiro do que se fosse aqui um preto fazendo o detalhe... Fazendo um desenho. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. No meu caso, eu prefiro assim, mais clarinho. Ficou bem bonito, eu gostei. Eu achei essa casa maravilhosa, tá, gente? Eu achei essa casa bonita mesmo. Se você discorda do Carlin, põe aqui nos comentários. Ponto da geladeira. Aqui está um revestimento, uma bancada de granito. Olha essa bancada em ele aqui. Ficou linda também. O espaço de sobra. Tem aqui também, ó. Espação bonitão aqui, ó. A casa tem todos os detalhes. Tem até interfone aqui para você, ó. Tem um detalhe em gesso aqui nas paredes, fazendo a divisa da cozinha com a sala. E também na porta aqui também, tá, gente? Todo bonitinho aqui, ó. Para você ter um enfeite na casa, tudo bonito. Porque o acabamento ficou muito bem feito. Exato. Tem as medidas aí para vocês, tá bom? Muito boa a casa. Aqui eu tenho a área gourmet. A área gourmet com a bancada aqui de granito. Olha que cuba maravilhosa. Olha esse revestimento. Como eu falei, a gente já mostrou uma casa praticamente idêntica a essa, né, Ingo? Já tem uns detalhes diferentes que vai dar uma mostrar ali agora. E o local é diferente. A churrasqueira, bem bacana aqui também. E o localzinho aqui para você picar aquela carne aqui, entendeu? E mandar para o estômago, tá? Jóia, gente? A medida da área gourmet. Aqui, ó. Eu tenho... Aqui, você está entendendo? Na outra casa, ela não vinha daqui. A parava aí, né? Ela parava aqui. A parava aqui. Exato. Aí, ó. Essa aqui já é diferente. Ela vem. E na outra, a área de serviço era lá. Essa aqui não. Essa aqui, a área de serviço, é aqui. Ela é totalmente separada. Então, agora eu quero saber de você. Você prefere a área de serviço aqui do jeito que está? Ou lá? Mostra lá, gente. Ou lá na área gourmet. Qual que você prefere? Se você construísse a sua casa, ou se você quiser comprar a sua casa, nós temos as duas opções. As duas opções de casa praticamente parecidas. Está aqui a medida. O ponto da máquina aqui está bonitinho. E olha aí, que tanque, hein, seu? O tanque bonito, hein? Todo com piso. Gente, os muros da casa é todo rebocado. Está vendo? Todo rebocado e desenhado. Tem uma ducha aqui também. Para você se refrescar nesse sol rachando que nós estamos aqui hoje. Tem uma ducha aqui, tranquilão. Beleza. E aqui tem essa varandona no fundo. Achei bonita essa casa, gente. Você gostou dela? Qual que você preferir? Essa aqui ou a de cima? Essa aqui. Eu também. Aqui tem... Está vendo as caídas? A casa colonial assim. Beleza, gente. Assim está bacana, tá? Ah, e esse é o terreiro todinho para você, tá, gente? Gostaram? Está aqui as medidas do terreno. E agora eu vou falar o preço dessa casa para você. Vem comigo, que eu vou lá dentro da casa. Família, eu vou falar agora o preço da casa. Só que antes eu só vou mandar um abraço aqui, ó, para Aline Machado. Essa Aline aqui, eu acho que eu lembro dela. Ela comprou uma casa com a gente. Super recomendo a Carlinhos Imobiliária e o corretor Ramon. Ah, Ramon, um abraço para você aí, meu querido. Você vê, ó, excelente profissional, extremamente disposto a nos ajudar e muito atencioso. Cuidou dos pequenos detalhes da nossa busca por nossa casa. É isso aí, Aline. Aqui nós temos uns princípios que a gente está seguindo e uma equipe está sendo muito bem treinada. Estamos, assim, com um propósito totalmente diferente de outros comércios aí, entendeu? É a nossa empresa, é a nossa empresa, tá, jóia? Agora eu vou falar para vocês, gente, o valor dessa casa, R$ 495. O valor da outra casa, R$ 485. Aline, essa aqui é R$ 10 mil mais caro. O lote aqui é um pouco mais caro pela localização. Mesmo sendo no meu mesmo bairro, você tem diferenciações de preço que você deve morar no seu bairro e você vai entender o que eu estou te dizendo. Às vezes a localização do seu lote no bairro, ele é um preço e a localização de outro lote, ele costuma ser um pouco mais baixo devido à rua. Apesar de que eu gosto de rua quando ela é sem saída, tipo aquela lá. Eu até prefiro muito das vezes, entendeu? R$ 495 essa, R$ 485 a outra. Chama aqui que a gente vai fazer uma simulação para você, você vai saber quanto vai ficar sua parcela e quanto vai ficar seu financiamento, tá bom? De acordo com a sua renda. Agora eu vou mandar para você aquela reflexão. Bom, família, pensa num cara que já ficou em casa chorando a vida. Muitas vezes porque eu não estou conseguindo emagrecer, muitas vezes porque eu não estou conseguindo êxito naquilo que eu estou procurando ou muitas vezes porque eu não subo um nível a mais. Gente, aos poucos, quando a gente começa a orar a Deus de verdade, eu acho que tem vezes que Deus tem vontade de pegar a gente pelo... Se fosse amarrer o pau, o pai dá um couro na gente, né? Mas Deus tem a forma correta de repreender e fazer a gente crescer. E muitas vezes é pela dor. A aflição que você está passando é para você entender e enxergar. Quanto mais rápido isso acontecer com você, mais você vai sair de onde você está. E mesmo que você esteja num lugar bom, ele pode ficar melhor ainda e vai ficar melhor ainda, porque você confia no Criador. Gente, ele já deixou todas as ferramentas necessárias para a gente. Tudo. Tudo. Deixou médicos, deixou academia, deixou as comidas certas, deixou a forma correta de você trabalhar. Porque se você quer ter êxito no seu trabalho, chegue no horário, tenha princípios. E isso eu comecei a aplicar na minha vida e as coisas começaram a mudar. Por isso eu tenho certeza absoluta. O meu próximo nível está chegando. E o seu, meu querido. Também, Deus nunca está ausente, família. Até o próximo vídeo.